Deputado Manuel Júnior fala sobre audiências e ações no Ministério do Turismo. É verdade, nós estivemos com o Henrique duas vezes, trouxemos toda a equipe, não só os vereadores, o ex-prefeito Edésio Rezende, o presidente da Cama, Lucas, o vereador Tecinho, o vereador Júnior da Tele, o vereador Fernando, o vereador Moacir, todos esses vereadores representando a sociedade e o município de Cabedelo para tratar de um assunto importantíssimo do turismo paraibano, que é o pôr do sol do jacaré. Nós temos um impasse entre o Ministério Público, SPU, Secretaria do Patrimônio da União, Prefeitura e os ocupantes daquela área e isso vai causar um desemprego terrível. Nós intercedemos, fomos a Henrique Alves, ele chamou uma reunião, botou o Patrimônio da União e nós estamos procurando uma alternativa, talvez a alternativa seja sensibilizar o governo do Estado, o senhor governador Ricardo Coutinho, para que ele também possa fazer uma parceria e salvar justamente não só a nossa maior atração turística, mas principalmente o emprego daquelas famílias ali nas margens do nosso rio Paraíba, aqueles operários ribeirinhos que garantem o sorriso dos turistas e da nossa população paraibana no pôr do sol do jacaré, movido ao som do bolero de Ravel. Legenda Adriana Zanotto